E Somboshi, o pequeno Saburai, tinha uma polegada do Japão. Em uma terra distante, em uma pequena casa no campo, vivia um casal de idoso que desejava mais do que tudo ter um filho. Eles oraram todos os dias pedindo aos céus que lhe concedessem um filho. Mesmo que fosse do tamanho de um dedo, o seu desejo foi atendido e eles foram abençoados com um menino não maior que uma polegada, a quem nomearam Somboshi, significando menino de uma polegada. Somboshi era pequeno, mas seu coração era corajoso e seus sonhos grandes. Ele desejava se aventurar pelo mundo, realizar grandes feitos e tornar-se um samurai respeitado. Sabendo que não poderia realizar tais façanhas na aldeia, pediu aos pais uma espada, um barco e algum dinheiro para uma viagem até a capital. Com corações pesados, seus pais atenderam seu desejo, dando-lhe uma agulha para usar de espada, uma tigela de sopa para ser um barco e um hachi, um remo. E Somboshi navegou pelos rios até chegar à grande cidade. Lá, buscou alguém que reconhecesse seu valor. Apesar do seu tamanho minúsculo, sua busca o levou ao palácio de um nobre, onde pediu para servir como um servo. O nobre, fascinado pela sua audácia e aparência de Somboshi, decidiu dar-lhe uma chance, empregando como guarda costas de sua filha, uma bela princesa. A vida no palácio era pacífica, até que um dia um terrível demônio apareceu, ameaçando a paz do reino. E Somboshi, sem hesitar, confrontou o gigante apenas com sua agulha e um coração valente. A batalha foi feroz, mas o pequeno herói, usando sua inteligência e agilidade, conseguiu derrotar o demônio, provando que o verdadeiro valor de um guerreiro não está no tamanho do seu corpo, mas na grandeza do seu coração. Como resultado de sua bravura, o demônio deixou cair seu martelo mágico, que, quando usado por Somboshi, concedeu-lhe o desejo de crescer até o tamanho de um homem comum. Com uma nova altura, recebeu a bênção do nobre e casou-se com a princesa, e tornou-se um samurai renomado, admirado por todos no reino. A história de Somboshi nos ensina que, não importa quão pequenos possamos ser, dentro de cada um de nós reside a força e a coragem para enfrentar os maiores desafios. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza vem do nosso caráter e nossas ações, não da nossa aparência física. Assim, a lenda do menino de uma polegada continua a inspirar corações velhos e jovens, uma história atemporal de coragem, determinação e a magia de acreditar em si mesmo.